Salve galera, estamos aí pra mais um vídeo e hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2019 São 6h19 da tarde ou da noite, como você achar melhor E eu tô saindo agora pra trabalhar com a Uber, certo? Pra você que me acompanha aí já me conhece, eu faço Uber nas horas vagas de noite E hoje eu vou começar agora, 6h20 agora, exatamente 6h20 em ponto, certo? E vou trabalhar até umas 10h da noite E no final do vídeo eu vou mostrar pra você o quanto que eu fiz nessa noite trabalhando com a Uber, certo? Acabei de chegar em casa do serviço, tomei um banho e tô saindo agora, ok? Então já deixa o seu like, eu já vou ficar online aqui E já vou batendo um papo com vocês aí até alguém me chamar aí pra mim começar, beleza? Vamos lá! Como vocês podem ver, eu tô na tela do meu aplicativo aqui Tem uma dinâmica aí de 1.8 aí, lá no centro da minha cidade Eu tô um pouquinho distante, uns 5 minutos, 10 minutos de carro de lá E eu não vou atrás de dinâmica, tá? Porque dinâmica é meio... o negócio é meio camuflado, é meio enganação Um dia eu falo sobre isso Mas enquanto não chama, vamos bater um papo aqui, certo? Eu vou começar... olha aí, já chamou Nota do passageiro 4,97 Ele tá a 1km de mim a 4 minutos, vamos aceitar E vamos começar a noite, o dia Certo? Não vou trabalhar muito O camarada tá a 2 minutos de mim, ele chama Edivan Como vocês podem ver aí, certo? Ele tá na rua Cícero Soares Ribeiro É só eu apertar aqui, navigate E eu vou na captura dele, certo? Deixa eu coisar minha tela aqui de vídeo Agora não é hora de mandar Messenger, né gente? Opa Vamos lá Vamos começar Estamos acompanhando aí, galera A hora que eu for pegar esse passageiro aí, eu vou cortar o vídeo Beleza? Lógico Que eu não posso gravar o passageiro E aí eu vou voltar à noite Certo? Pra mostrar aí o quanto que eu fiz Vixi Ó, minha cidade é feia de buraco, hein gente? Pela madrugada Mostrar o resultado pra vocês aí, certo? Como vocês podem ver aí, o aplicativo é de boa Mostra a rota, não tem segredo E como eu falei pra vocês, eu vou começar a postar vídeos Dos meus ganhos aí no dia a dia Eu vou gravar de sexta-feira Vou gravar de sábado Vou começar a fazer isso aí pra vocês irem acompanhando Certo? Pra vocês verem que o negócio funciona É da hora Dá pra fazer uma grana legal Entendeu? E... Fazer um dinheiro aí, uma renda extra Sei lá Você que tá desempregado Já expliquei em vários vídeos aí Como você fazer pra... Pra alugar um carro Trabalhar com a Uber O negócio dá certo O negócio funciona Por isso que eu tô aqui ao vivo agora Mostrando pra vocês Como que funciona Tá? Como que dá certo Provando pra vocês que dá certo Agora são seis e vinte Duas da tarde Da noite Ó, gente O aplicativo tá mandando eu virar pra direita Mas eu vou virar pra esquerda, tá? Porque é mais fácil Ó, como vocês podem ver aí Ó, a volta é maior Então eu vou virar pra esquerda Porque eu tô perto da minha casa Eu conheço bem aqui Certo? Então eu já vou Eu já vou fechar a minha câmera aqui Beleza? E aí já vai atualizar o trem aqui Eu já vou pegar o rapaz Ele chama Edivan Vou apagar a luz aqui Que eu tô com a luz Beleza, gente É isso Eu já tô chegando Eu vou cortar o vídeo aqui E já já eu tô de volta Beleza? Forte abraço Tamo junto E dez horas da noite Tamo junto aí Pra mostrar os resultados Valeu Abraço Fui! Estamos aí de volta, gente Como prometido aí E agora são Deixa eu ver aqui Dez e quinze da noite Se eu não me engano Eu comecei a correr Era seis e dezenove Seis e quinze Por aí Certo? Segunda-feira Quinze de abril de 2019 Tá aí o meu resultado De quatro horas Trabalhado Noventa e três reais Certo? Tá aí como prometido Eu disse que eu ia mostrar Tá aí Agora eu tô indo embora Pra casa Deixa eu baixar o som aqui Que tá me atrapalhando Beleza? Aqui ó Não fiz noventa e três reais E setenta e sete centavos Quatro horas trabalhadas Eu vou clicar aqui Pra vocês verem Ganhos Ganhos da semana A semana começou hoje De quinze a vinte e dois De abril Como vocês podem ver aí É de segunda a segunda semana Hoje foi o primeiro dia Então noventa e três reais Aqui ó Deixa eu diminuir aqui Aqui ó Eu fiz quinze viagens hoje Tempo de viagem Não deu nem quatro horas Três horas e quarenta e nove minutos online Noventa e três reais Então o meu resultado Que eu ganho Trabalhando aqui na minha cidade É em média Cem reais cada quatro horas Tá? Eu não vou estender mais Eu já tô indo embora pra casa Por quê? Porque amanhã seis horas da manhã Eu tenho que tá no meu trabalho Então não tem como eu rodar Muito tempo Certo? Então eu ganho em média Cem reais cada quatro horas Se eu rodar oito horas É duzentão Se eu rodar doze horas por dia É trezentos Quanto? E assim vai Entendeu? Tá aí Tamo junto Beleza? Eu vou começar a gravar mais vídeos Assim pra mostrar aí Os resultados Eu quero gravar um sábado Uma sexta-feira Domingo Eu vou gravar uma madrugada Eu vou trabalhar só de madrugada E vou gravar aí pra vocês Como eu fiz hoje Pra tá mostrando aí Quantas viagens eu fiz No tempo Se tudo certinho Beleza? É isso aí Tamo junto Tá aí o resultado Tá aí o resultado Me ajude aí no canal Deixe seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Qualquer coisa É só gritar Grita aí Chama nos comentários Que nós vai trocando ideia E nós vai tirando as dúvidas Nós vai fazendo as coisas Beleza? Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal E tamo junto É isso aí Valeu Um forte abraço E eu vou embora descansar Porque eu tô cansado Certo? Tô de pé desde as 6 horas da manhã E amanhã se reinicia Mais um dia Tamo aí na luta Batalhando E... Futuramente aí Meus planos serão outros E... Mas eu vou postar no canal aqui Vai ser forte, hein? Tá por vir aí Beleza? Tamo junto Valeu galera Um forte abraço Fica com Deus Tamo junto